É possível gravar várias trilhas processadas com efeitos na UI24R no Reaper, com processamento individual por canal. Se você entrar aqui em assinatura ou entrar aqui em exclusivo para membros, existe aqui nessa playlist duas aulas bem interessantes. Uma tem o nome de XR18 como interface de áudio pura. Tem outra que é UI24R como interface de áudio pura. Não quero processar nada na mesa, quero tratá-la como interface. Qual é o comportamento dela de ida e de volta do áudio dela em relação ao computador? E uma das coisas que a gente comenta é isso, não tem como eu gerenciar na UI24R a forma que ela manda para o computador. Ela manda cru para o computador e ponto. Então quando você pegou os seus canais, equalizou, comprimiu, processou eles, isso só vale para os canais. Os seus microfones, seus instrumentos, quando você manda para uma DAW no computador, elas estão indo cru, sem esse processamento. Não dá para ajustar isso no patching da mesa. No patching da UI24R, você ajusta a forma que elas voltam do computador para ela. Mas a forma que a UI manda para o computador é cru. Olavo, isso não é ruim? Não. Na verdade, para você fazer soundcheck, é assim que eu quero mesmo. Eu quero gravar cru para quando eu mandar de volta, aí sim entrar no processamento que eu fiz da Band. Senão eu vou ter processamento em cima de processamento. Eu quero gravar para fazer pós-produção, que é o que a gente costuma realmente utilizar, a gravação multipista. E eu quero gravar cru, porque o processamento que eu faço, a mix que eu faço para ou ao vivo, é o ao vivo. Preciso ter a liberdade de reprocessar isso depois na minha pós-produção. Há casos que a gente até já grava com algum processamento e tudo mais, mas na maioria dos casos, se o pensamento é você, inclusive, usar uma DAW para reprocessar isso, para fazer uma mix separada para live, por exemplo, ou ainda para reprocessar isso para você fazer uma pós-produção, você vai querer cru mesmo, ok? E pelo pendrive? Então, mesma coisa. Quando você manda gravar no pendrive, naquela ferramenta multitrack, grava cru. É como se você fizesse assim. Você tem os instrumentos plugados nos prés da mesa. Em tese, o pré 1 está no canal 1, o pré 2 está no canal 2. Então, você pega os prés da mesa com os microfones e instrumentos, ajusta o ganho, converte isso de analógico para digital e entra nos canais. Aí você processa, equaliza, comprime e tal. Ok. Quando você manda gravar no multitrack ali no pendrive, ele grava antes desse processamento. A hora que você manda rodar do pendrive para a mesa apertando aquele botãozinho soundcheck, é como se você estivesse desconectando os seus microfones, os seus instrumentos, a banda e conectando o pendrive. Se você já gravou equalizado, então eu vou trazer equalizado e vou equalizar de novo nos canais? Não faz sentido. Quando você quer fazer um soundcheck, por exemplo, você tirou a banda. Encaixou a gravação, a gravação representa a banda cru. Por isso você consegue fazer soundcheck. Fora que o próprio pendrive, depois você pode descarregar no computador para fazer pós-produção. Na maioria das vezes é isso que eu quero mesmo. Acabou o show, todo mundo foi embora. Aí eu quero editar essas trilhas. Eu vou normalizar esse áudio. Aí você vai começar a processar cada canal dentro da DAW. Então em cada canal você vai inserir o processamento que você precisar, seja equalização, compressão ou qualquer outro tipo de efeito. Você vai dobrar canal, você vai Ixar na DAW. Você vai fazer automação. E não é um negócio louco. Porque se eu estiver louco desse jeito é porque a banda não está fazendo dinâmica nenhuma. Não, mas que existe intervenção do técnico. Sim, como é que não? Fez tudo isso, você ainda vai masterizar. Essa é toda a pós-produção.